Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Galera, antes que vocês façam qualquer tipo de perguntas, pois é, esse é o meu novo rosto. Eu fiz uma mudança plástica, sutil, estou usando óculos porque isso danificou meus olhos e bonezinho no mar para não perder o costume, tá ligado? É, na moral, velho, eu não sei nem para onde a gente começa, só para quem está chegando agora e não sabe exatamente do que se trata, a gente está fazendo uma live pós-BGS, no caso, quem estiver vendo isso no YouTube vai ser um vídeo pós-BGS. Sim, velho, eu literalmente acabei de ir em casa, agora são 1h23 da manhã, eu cheguei na próxima galinha de uma hora, quase uma hora, sei lá. Peguei o último busão, quase não cheguei, viu? Fazer-me na rua. Eu também cheguei agora, velho, cheguei a gente não se esqueça de me. Eu tenho um pouco de ponto de vista no seu dedo, o... o que você me jogou bebê do meio? Hum, não. Aumenta uma alta, não sei se é só para mim, mas se o mic está um pouco baixo, né, viu? Não, está não. É que eu estou tomando um baixo mesmo. Ah, para mim está ok. Então, espera aí, você me matou. Mas, ela me deu sombra, nossa, meu Deus do céu. Agora melhorou esse demo mic, com coisa aí. Obrigado, Pedro, hein? Valeu, meu Deus, beleza. Então, uma coisa disso aí que você falou de jogar o R2, teve um problema muito grande na BGS, que era o stand da Sony, era pra você poder acessar o stand da Sony, você tinha que agendar. É, eu acho que é bom a gente começar pelo começo, vamos começar com... como a gente foi pra lá, bom, deixa eu ver por onde que eu começo, que é muita coisa pra contar, tá ligado? É, começa do negócio do Puma, é, começa que o Puma já me trollou, porque a gente tinha marcado de sair de casa um horário, ele saiu meia hora depois falando que tava imprimindo o ingresso dele, e quando eu encontrei com ele, ele disse que não tinha conseguido imprimir, ou seja, tava bronhando no banho. Fala o que? Fala o que? Olha o lado ali, pera. Quem que é o lazarenta? Não, eu disse que o Puma tava bronhando o banho. Que? O Puma tava bronhando o banho, eu não consigo fazer isso aí. Tá mesmo. Então, é, daí o que que a gente fez? A gente se encontrou, fomos encontrar o Caju e uma amiga dele que foram na BGS, da onde você é, Caju? Eu sou de Mojiguassu, tem algum gostão. Então, o Caju é de Mojidassu, é isso? Não, Mojiguassu, só uma cor só. Mojiguassu. O mouse não. O mouse é só uma cor. O Caju, ele saiu de lá. Nossa, pega esse osso. O Caju, ele saiu de lá pra uma BGS, tá ligado? Não, não muda. Ele só fica assim. Não tem como você colocar uma cor só. Que eu acho. É, claro. A galera tá conversando e não sabem o que. Se eu ligar. O Zer não. 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 o Zer... É, formos. E aí a gente se encontrou, e foi lá pra BGS. Chegamos 11h30. E o bagulho foi loco mano. Só deu merda. Se tu faz para saber que você tu tem. E qual foi a sensação de encontrar o Zer 1 e sua cara bonita abaixo? O Zer é amor, é bonito pessoalmente. Vai tomar no cu, velho. Porque tem belos olhos. É o pedriga do gabo? Eu não sou tão bonito assim pessoalmente. Ah, é bonito que eu gosto. O Caju é muito fofo pessoalmente mesmo, é um pé de matada. Caraca! Tipo assim, o Mojiguassu daqui até São Paulo, de ônibus, é umas 3 horas de viagem. Falaram 3 horas, ah, foi até de boa, mas quando chegou lá, o problema foi os metrôs, adaptar os metrôs de São Paulo, tudo muito novo pra mim. Mas no fim a gente encontrou o Gabi e o Puma. O Puma deu trampo também, trolando, porque por causa do ingresso, o celular dele não rodava o aplicativo que tinha o ingresso. Foi tentar imprimir, não conseguia imprimir, aí o Gabi tinha que usar o celular dele. É, porque assim, esse ano o ingresso não era impresso, tipo, você tinha que apresentar o bagulho no aplicativo lá do ingresso. E o Puma não tem, porque o celular dele é de 1999, então ele não conseguia baixar o aplicativo. Aí demorou na fila pra cacete lá, porque teve que apresentar o bagulho, teve que botar na conta dele, enfim. Valeu aí, Tigo e um idiota qualquer pelo jogo. Desculpa o nome do cara. É. Mas foi da hora pra caralho. A gente não conseguiu jogar nada porque... Uma parada que deixou a gente meio broxada é que você tinha que marcar horário pra jogar nos stands da Sony e da Microsoft, tá ligado? Não, na Microsoft acho que não tinha, era só da Sony, né? É, só da Sony. Só da Sony, você tinha que marcar horário pelo aplicativo e a gente não sabia, tá ligado? Aí, tipo, a gente chegou cedo, aí eles falaram lá, ah, mas você pode tentar marcar horário das 5h às 9h. Porque libera aí no aplicativo pra você marcar as 4h da tarde, beleza. 5h às 4h, foi abrir o aplicativo cheio, foi ficando um cheio, tipo, a cada milésimo de segundo. Encheu tudo, não conseguiu jogar porra nenhuma, não marcar nada, velho. Mas aí eu fiquei até tranquilo, a gente ficou puto na hora, mas eu falei, ah, velho, janeiro tá quase aí, né? Resident Evil 2 e Noir já quase chegou, né? Então, é, apesar desse problema aí com a BGS, foi bem legal, né? A gente viu muito youtubers, pessoal bacana, assim. Político também, né? Ah, deixa eu ver se... Ah, João, ele não vai se fuder, velho. Não tinha João Elis não, velho. Era o Gabs, gente, era o João Elis. Tá, deixa eu tirar essa máscara e essa coca toda porque ele atrapalhou. Não, você vai tirar sua... Não, vou tirar minha... Minha plástica, foda-se. É... Não... Então... Meu, a gente encontrou, velho, deixa eu tentar lembrar quem eu encontrei, porque não foi pouca gente dessa vez, encontrei muita gente. Ó, acho que... Deixa eu ver, deixa eu adivinhar, você botou o Puma, o Caju, o Zero... É... Ah, detalhe, eu encontrei o Caju, a amiga do Caju e o Puma no metrô, mas o resto a gente encontrou tudo no BGS. O que que tem eu? Ah, e aí, velho, chegou em casa? É, tô destruído, velho! Imagina eu, então, velho. Ainda no meio do BGS, eu liguei pra eles e eles estavam fazendo tráfego de BK. Caraca! É, nós concretizamos o tráfego de novo. Sim, fizemos o tráfego de BK, eu esqueci disso. Peraí, ô, eu... Não era pro... O Gabs... Tirou a massa, não? Tirou? Hum. E tá o Jean Wyllys na cara? Eu não vou ficar de óculos, eu fiquei de óculos, a galera fumizando porque eu era o Jean Wyllys, mas... Mas ficou monótono. Ah, cala a boca aí, vocês vão pro BGS e não pagam minha passagem. Ah, se foder, velho. Valeu aí, mano Maltini. Aí, ô, Gabs, Caju... Tem um pessoal pra cá. Mano... Mano, ó, lembra aquele meu amigo que eu falei que ele queria tirar muito uma foto com o Xota na cama? Que ele falou que não tivesse o Xota na cama... O Victor mostrou que ele tirou uma foto na cama, velho. Ele foi ontem pra beleza, pelo menos um dia que é 20, velho. Porra, ele podia ter trombado com ele lá na feira, velho. Eu não sabia isso. Como eu tava louco pra trombar com o Xota na cama, velho, tirar uma foto com o Xota... Ah, lógico, velho. O maior mito da feira, velho. É, eu não encontro uma Xota na cama, mas eu encontro a Nilce, velho. A Nilce, velho. Não, eu nem passei naquele... Mas a gente encontrou você, TG. É, a gente encontrou... A gente tirou foto com você e trocou uma ideia com você lá. E eu tirei foto também na BandFN, mano. Na foto da BandFN. Valeu aí, Kilim, pela coquinha. A gente encontrou literalmente o Fiaspo e trocou uma ideia com o Fiaspo. Gente boa, velho. Eu não botava muita fé não, tá ligado? Mas conheci ele pra ter uma ideia de outra cara. Ele fez uma top lista de 10 assuntos na hora que eles conversaram com você. Eu tive a oportunidade de conhecer o Fiaspo, porque tipo... Eu comentei lá na live do YouTube que eu tava louco pra conhecer o Core. Aí eu cheguei na BGS... A primeira pessoa... Você nunca tinha visto ele pessoalmente? Não, foi a primeira vez. Na outra BGS a gente não encontrou ele na BGS. Eu cheguei... Eu cheguei lá. Agora, a pergunta mais inconveniente possível de toda a face da Terra. Você falou pra ele a mensagem que ele tinha que você mandou pra ele. TG, TG, para com isso. Sério, para com isso. Chega, velho. Puta que me pariu. Não deu, mano. A gente não tava nem aí pra isso, cara. A gente só queria curtir a feira, velho. Tá, uma pergunta... Você encontrou com o Dava Jones? A galera queria. A gente quis arrastar ele. Não deu, velho. Não vai se fuder, velho. Eu xinguei todo mundo. A galera ficou insistindo pra eu tirar foto com ele, velho. Vocês viram o Dava Jones? Não. Ainda tem. Não. A Dani... A Dani falou... Chegou, cheguei. Nemiro que o caramba. Não, mas a gente sabe... Além do core e do fecho, a gente comprou mais quem. A gente encontrou o Daniel Jim. A gente encontrou muita gente. Deixa eu tentar lembrar aqui, ó. É... É... Eu cheguei lá. Eu queria encontrar o core. Mandei um zap pra ele. Ele respondeu, ó. Tô em tal lugar. Fala aí. Aí eu colhei e encontrei ele. A primeira coisa que eu fiz, velho. Já... Já levantou os braços, já. Já deu um abraço de urso, já, velho. Na verdade, o primeiro mesmo que a gente trombou foi o senhor Wilson. É... O senhor Wilson. A gente trombou com ele. Duas vezes, por favor. A gente trombou com ele. Aí o Caju queria tirar uma foto com ele. A gente tirou. Aí eu perguntei pra ele. Fazer inveja. Fazer inveja. Fazer inveja. Eu perguntei pra ele. Cê sabe onde tá o... Cê sabe se o Pytrol, se o core vieram pra cá? Ele falou, ah, vieram. Eles tão por aí, velho. Eu só não sei aonde. Aí foi aí que eu mandei mensagem pro core, tá ligado? Aí... Puta que pariu. Tô quase morrendo. A gente não encontrou o Velber. Ele foi a única pessoa que a gente não encontrou que queria ter encontrado com ele. Ele tava lá? Ele tava, mas achei que a gente não cruzou com ele, não. Eu acho que hoje ele não tava em stand, não. Mas ele tava pra ir no stand. Aí eu cheguei. Eu cheguei lá. Tipo, falei, beleza. É, vou te encontrar aí, core. Colei lá. A gente se abraçou. Trocamos uma ideia. Demos uns berros lá. Tiramos foto. Aí chegou o fiasco. Aí chegou o fiasco do nada. Aí o core cumprimentou ele. Ele cumprimentou a gente. Foi um amor de boa. Ah, aproveitei pra puxar assunto, né? Aí eu achei muito coincidência porque... Eu puxei o assunto do Crash Bandicoot Brasil. Falei que a gente era dono do canal. Aí ele comentou. Vocês viram o projeto que tá lançando aí? Do Crash Bandicoot... Aí eu falei. Do Crash Bandicoot do lado. Aí ele... É. Eu falei. Mano. O dono do projeto mandou mensagem e-mail pra gente. A gente... Tô trocando uma ideia com ele. A gente divulgou esse projeto e... Aí eu falei. Que horas são? Era acho que duas e meia. Aí eu falei. Então. O vídeo já deve estar no ar no canal do Crash Bandicoot. Que lançou duas horas. Inclusive, se vocês não viram, vão ver lá, velho. Ficou muito bom. Esse projeto foda. Aí agora ele... Ele conhece o canal. Porque ele não conhecia o canal do Crash Bandicoot Brasil. Pelo que ele falou. Pô, que da hora, mano. Que da hora. Aí tiramos foto com ele, pá. Deixa eu ver quem mais. Eu encontrei o... O dono do reagindo. Eu esqueci qual que é o nome. É, o... É, o... Eu sei quem que é. Pô, me falaram lá na BGS. Já esqueci, velho. Qual que é o nome. Mano. Isso me lembrou que na... Do CCXP. De 2015. Encontrei foi o... Moreno. Moreno. Que é o... Moreno. O SCRAM. O SCRAM. O SCRAM. O SCRAM. Que a gente trombou. Sem ser o pessoal da... Da zoeira lá. Pô, vocês... Vocês encontraram o Sr. Wilson, o Corey e o Fiat. O Canella tava lá? Não. Já um vi... Não. A gente não encontrou ele não. Eu... Eu vou tentar lembrar com quem que eu encontrei agora. Eu encontrei com o... O cara do reagindo. Eu encontrei uma pessoa que eu não esperava encontrar. Mas que eu fiquei muito feliz de encontrar. Que foi o... Victor Miller. Não. O Victor Miller já chegou lá. Mas eu encontrei o General Nerd. A gente foi tentar tirar uma foto com o Danilo Gentili. Porque ele tava lá também. Nossa. Aí a caminho de lá, velho. Eu encontrei... Eu encontrei o General Nerd. Não sei se muita gente conhece o General Nerd aí. Mas velho, eu sou muito fã desse cara. Aí eu parei ele, meu. O cara maravilhoso. O cara maravilhoso. Super simpático. Gente boa. Com uma barba majestosa. Foi super atencioso. Deu risada também tirando foto. Inclusive, Caju. Passa todas essas fotos depois, hein mano. Todas. Tiramos foto com o Sgade, velho. É verdade. Tiramos foto com o Sgade. Mano, tinha dois dinossauros de 3 metros de altura. Tiramos foto com eles, velho. Muito bom. Ah, a gente encontrou depois também o... Depois a gente teve o Victor Miller. Depois a gente teve o Victor Miller. Victor Miller. Deu o Victor Miller. Deu o Victor Miller. Eu encontrei o Victor Miller. Eu sumi dos caras, velho. Ah, a gente tirou foto com o Araújo do canal Caps Lock. O Araújo do Caps Lock. O Araújo do Caps Lock. Boa. O Victor Miller tava muito atrás do Araújo, velho. Aí eu tive sorte de reencontrar o Core. E o Guru Wayne disse que viu... Quem que ele viu lá? Esqueci. Minha pica. Não. Mentira. Caralho. Qual que é o nome do maldito? Esqueci. O Guru Wayne falou pra mim e eu esqueci. O nome do maldito. A gente tirou foto... A gente tirou foto com o youtuber preferido. O Serocuma. Nossa. A gente não mostrou pra ele, né? Bem, a gente tirou foto com o Berkes Edu. O Berkes Edu tava lá e a gente tirou foto de longe pra encher o saco, velho. Mas acho que... Vai se fuder. Ah, o Guru Wayne disse que viu o André Young lá no KGS. André Young. Ele tirou foto com ele. Ele tirou foto com ele. É, ele tirou. O cara tava sendo banheiro. Eu tava vendo no Instagram e ele tava lá. Teve uns pessoal que eu vi de relance. Sei lá, Zelune... Zelune a gente viu de relance também passando. Eu até falei, nossa, é o Zelune? Eu tava só com o Kaju, eu acho. Eu tava com o Kaju e com o Guru Wayne, se não me engano. Aí a gente viu Zelune passando. Nossa, mas... Mas a melhor parte foi a trupe reunida, amigo. Mano, eu nunca vi essa trupe. Sem intenção da quantidade de nego que colou, velho. Chegou uma hora que juntou uma trupe. Acho que tinha umas 30 pessoas. 20 pessoas, sei lá, velho. É, tava... Tava o... Mano, tava o Dominix, tava o Guinness, tava o Hashiro, tava o... Tava o Bro... Tava o Bro... Tava o Bro... Tava o Dani, tava... Não, mas ó... Tava todo mundo... Tava ali... Duas pessoas... Duas ou três, não. Três pessoas que surpreenderam a gente lá. A gente encontrou a Beril. A Beril. Mano, a Beril foi, trompou pra gente. Sensacional, maravilhosa a Beril. A gente... Mal a gente entrou. Pô, a gente achou uma fã no canal do Crash também. Uma fã no canal do Crash para a gente. Verdade. Nossa, vocês são no canal do Crash Mântico de Brasil. Deu mó abração, velho. Eu conheci o que eu falei. Caralho, ficou assim. E a gente achou quem, Gabs? Quem que foi a pessoa que a gente achou? João Willis? Valeu, juregue do Gabs. Não, você já... Você foi, mas não é você. Quem é esse lixo de brothers? É um bosta aí que a gente odeia pra caralho. Entendi. Seu salva de mim não é, né? A gente... A gente achou a... A pessoa responsável pela conta da Puma Pony na VGS. A Puma Pony, mano. A classe da Puma Pony. Tiramos foto com ela. Mano, um amor de pessoa também. A Tata foi lá. A Tata tava lá. Tata tava lá. Peraí, a Tata não foi com vocês? Não, ela foi depois. Aaaaah! Eu tive que buscar ela na entrada mesmo. Quem era aquele ser nanico na foto de vocês? Era ela. Qual? Qual foto? Qual foto? E era a pessoa de cabelo colorido. Uma baixinha de óculos com uma mochila. Não, essa era a graça. Eu acho que essa era a graça. Ela tava de Pikachu. Peraí, não. Você tá falando da primeira foto do Discord. Eu acho que ele tá falando da Laura. Não, olha só. Eu tô voltando aqui. O Gabi no ônibus. Estação de metrô. Um gumo olhando pro lado. Aí depois tem uma mina. É a amiga do Caju. É a amiga do Caju. Qual foi o melhor momento da VGS? Mano, o melhor momento da VGS pra mim foi quando juntou toda aquela trupe de negro louco lá, velho. Ele sentou no chão lá, no meio da bagaça. É, tinha 20, 25 negros lá sentados no chão, mano. Ai, duas pessoas, duas pessoas. E duas pessoas que eu vi que o Gabi, o pessoal não ligou muito. Mas eu, o vovô e o Guruen, a gente ficou fixado. Era o Fênix. Vocês tiraram foto deles, né? Era o Fênix e o Fer, lá do CS. É, tirou foto com o Fer, né? É, o Caju tirou foto com o Fer. O Caju, infelizmente, não conseguiu tirar com o Fênix. Não, mas peraí. Mas em que celular tirou? Foi no do vovô. Eu tô com as fotos aqui. Ah, então. Não, eu tô com as minhas. Esse que é o problema. Não, gente, a gente precisava fazer um... Eu pensei nisso mesmo. Passar as fotos pra todo mundo. Eu pensei nisso mesmo. Fazer um grupo com todo mundo que tirou foto e mandar todo mundo. Sei que a Graça tirou foto. Eu acho que a Dani também tirou foto, se não me engano. Mano, o Rashiro fez... Ah, o Speed. A gente encontrou o Speed também. É, o Speed. O Speed a gente já conhecia da festa do Domi. Muito gentil. Não, eu não tinha conhecido. Ah, é. O Puma não conhecia porque ele não foi. Eu não fui. Mas eu já conhecia o Speed. Foi logo depois da cirurgia. Eu só não encontrei a esposa dele, mas o Silver era o Speed. Ah, aliás. Gente, provavelmente vai soar um insulto, mas... Quem é esse Silver? Ah, o Bruno Silver, velho. O Bruno Silver é a pessoa mais fofa da pasta. Olha o Discord. Você vai ver uma foto que tá eu, o Zé e o Bruno. Eu sei. O Maltael mandou. É, o Bruno é o de Rockies. É, eu não conhecia ele. Eu tenho interesse. É... Gente, boa demais. Aí, Caju. Oi. Você sabe escolher o pessoal, né, mano? Os seus colegas, né? Por quê? Mano, pô, tu tem uma colega chamada Graça. O que é Graça? Não. Você conta piada, ela ri. Nossa. Mano, não. Sabe o que é pior? O Caju foi embora, mas teve um amigo do Salomão lá que bancou o Caju 2, velho. Ele... Mano, ele ficava lutando piada, velho. Quem que era? Era o cara que morava lá com o Salomão, velho. O Moreno que... Gente boa demais, velho. Gente boa demais, velho. Muita gente boa demais. Mas depois ele bancou o teu espírito, cara. Ele começou a fazer piada... Ele baixou o espírito, cara. Ele começou a fazer umas piadas muito bosta, velho. Não tem problema. Isso é contagiante, gente. Eu falo. Obrigado, Jureg. Valeu, mano. Ah, o Luxvinancia... Não. Foi a parte que eu fiquei puto. É, gente. Fiquei puto. Marca horário pra jogar no stand lá, velho. Fiquei no Hearth, mano. Toda vez que eu passava no stand era uma lágrima descendo dos olhos, tá ligado? E vocês não tem noção. O Gabs abriu o aplicativo 5 minutos antes de abrir. Já tinha lotado. É. Puta que me pariu. Que estranho. Faltam dois ossos aqui, mano. Cadê essas porra aqui? Cara, na moral, se eu conseguir arrumar um bom emprego até o ano que vem, eu vou com vocês. Eu tô falando sério. Foi muito bom. Não tem como. Não tem como. Foi a melhor. Foi a melhor. Foi a melhor. Foi a melhor BGS que eu já fui de todas. Disparado. Valeu, Luiz, Humberto. E a cereja do bolo? A cereja do bolo foi o Hashiro fazendo live da BGS vestido de Pikachu. Você viu que ele apareceu num vídeo do Contente? Hã? Ele apareceu num vídeo do Contente. O Contente fez um vídeo falando brevemente sobre a BGS. Aí ele falou lá, inclusive não sei o que da Nintendo, não tinha muita coisa. Um youtuber aí até abordou isso. Ah, o Hashiro. Ah. Nossa. Na live. Eu falei, tá, entendi. Vocês viram isso aí? O Salomão dele. Olha no canal. Conte e vi. Olha lá. O Hashiro lá aparecendo. Eu juro, não vi isso, velho. Eu vi porque eles comentaram na live do Hashiro. Obrigado, Salomão. Tamo junto, velho. Valeu pelas contas. Caraca. Salomito. Mano, eu fiquei, eu fiquei, what? What the fuck, velho? Luiz, isso foi hoje? Foi? Foi. Não, foi ontem. Atapou, beleza. Atapou, beleza. Atapou, beleza. Ai, ai, ai. Foi muito legal encontrar o pessoal, pessoalmente, né? Obrigado, hein. Pessoal, pessoalmente. Cara, eu fiquei acompanhando meio que de longe. Ah, acho que eu sei onde estão esses ossos. Vocês mandaram poucas fotos também. Fiquei vendo pelo Instagram, mano. Nossa. A gente tem um monte de fotos. Tem uma porrada de fotos. É, que o problema é que a maioria não foi no celular nosso. Foi no celular do vovô, foi no celular de você. É. Foi no celular de todo mundo, menos o nosso. Bom. O meu tem umas fotos e uns vídeos. Eu gravei uns vídeos nossos. O zero. Engraçado pra caralho. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Uma dúvida. Eu quero tirar muito agora contigo. É... Não, vamos ver. O que que sai a pergunta? Mano, faltou dois ossos aqui. Ele nunca farejou o dinheiro. Mano, a mão do Kaju era gigante mesmo? Não era, não era. A unha é. Era sim. A unha é. Não, mano. Aquela foto misericórdia, cara. Mano, que mãozona. Não. Não, mas é só em foto. É só em foto. O... O... O problema é que é o seguinte. Mas parece. A unha do Kaju... A unha do Kaju é gigante. É. Minha unha é grande. Isso que é, treta. Tipo, quando a gente tem, tipo, um... Um centímetro de unha, ele tem dez, tá ligado? Não, pior que é true true mesmo. Tipo... Minha unha é mais do que o dobro das unhas. Só quero falar uma coisa, rápido. Só quero falar uma coisa. Essa é a minha fase favorita do jogo, de longe. Eu adoro essa fase. Só isso que eu queria falar. Vocês podem prosseguir. Ou seja, então Kaju, a gente pode mudar o apelido dele. Agora a gente pode botar de tamanduá, né? Por que tamanduá? Porque tem unha grande. Ai, cacete. Que susto. Meu Deus. Mano, meu Deus. É melhor do que colocar no bicho preguiça. Eu sei que depois... Ah, e depois da BGS, né? Que o Gabs não foi. Não deu pra ir colar nesse aí. Teve um outro rolê depois da BGS, né? É, não pude colar, mano. Pessoal. Vocês se assustam com um helicapterzinho? Mano, a gente... Eu ia tomar um bom susto, velho. Que helicapterinho. Mano, a gente chegou... A gente chegou lá na... A gente foi comer, né? O pessoal todo lá do homem. A gente se achou que foi todo bom. Eu não pude ir. Porque eu fui acompanhar a Tata lá na... Pra ela pegar o ônibus pra voltar pra casa. Felizmente a gente conseguiu. Ela conseguiu pegar, né? Mano, e a gente chegou... Tipo, em choque, tá ligado? Porque a gente chegou lá. Era onze... De pouco, né? Onze e dez. Aí a gente já chegou lá falando... Caralho, fodeu, né? Aí... Aí tinha... A gente conseguiu. Deu tudo certo. Ela conseguiu pras onze e trinta e cinco. Fiquei lá com ela. Aí... Nossa, mas ela mora aonde? Vamo lá. Valeu aí, zerão. Tamo junto, mano. Bom gaguá. Nossa, deu pra falar pessoalmente. Zero faz live de jack. Foi a primeira coisa que eu falei pra ele. Nossa, cê tá muito legal. E... Aí depois, tipo, da BGS a gente foi lá pra um lugar. Pra comer antes. Mano, o lugar era bom, velho. Era bom, velho. O sandubão tava massa, velho. Queria ir, mano. O Gabs. A melhor foi, tipo... A bebida. Tipo, era uma caipirinhazinha bem caprichada. E uma reinequenzinha, velho. Puta, mano, mas tava bom, viado. Top, velho. Nossa, tava muito bom, velho. Zero, delícia. E o sanduíche tava muito bom. Qual foi o pior momento da BGS? Ué, fácil. O momento que a gente descobriu que tinha que marcar o horário pra jogar. Esse, pra mim, foi... A gente broxou hard, mano. A gente ficou muito puto. Esse daí foi o pior momento. E eu fiquei com esse... Tirando o fato que eu fiquei com receio de não entrar na feira. Porque o rolê foi um caralho pra eu conseguir entrar. É, Dani. Eu espero que ano que vem volte com o tipo de ingresso impresso, velho. Porque pra mim, pelo menos, é mais prático. Detalhe, Dani. Eu não esqueci da minha toquinha, não, viu? Aproveita ela aí, mas depois eu vou pegar de volta, hein. É... Acabou ele com a minha toquinha do Sonic, velho. E a Tata roubou teu boné também. Mas eu fiquei com isso aqui, pelo menos. Tá explicado que ele tá com a toquinha do Mario. Ele tava com a toquinha do Mario. Eu fiquei com isso aqui, pelo menos, foda-se. Peraí, ela tá com o seu boné? Não, ela tá... A Tata ficou com a minha boné. Com a minha boné. Com a minha boné. Com a minha boné. Mas você vai pegar de volta, né? Eu vou, até porque ela mora muito próximo dos meus avós. Então, de qualquer maneira, eu vou encontrar com ela no momento. Ah, eu devia ter roubado. Ah, mas você eu não sei quando que eu vou pra puta que pariu, cara. É, lá pra Mojiguassu já é um outro rolê. Aliás, Caju, obrigado, velho, pelo refrizão, velho. Ah, então... Nossa, refri da hora, velho. Não, não. Salvou o rolê, velho. Salvou muito. Eu vou te falar que eu não posso usar muito refri, mas eu abri uma exceção e não me arrependo, velho. Foi bom pra caralho, velho. É mojizinho, velho. É um refri da cidade do Caju, velho. Um refrizinho de maçã, mas tipo, você fala, nossa, é horrível. Mas pior que não é, cara. É um refrizão muito bom, velho. Tipo, itubaína de maçã? Ah, mano, eu não sei onde a Dani mora. Eu não cheguei a tomar itubaína de maçã. É que geralmente... No rolê você leva lá, acho. Relaxa. É que geralmente o refri de maçã é uma porcaria mesmo, só que esse aí não é, velho. É o melhor, tem vários sabores, né? Tem de Guaraná, tem de Abacaxi... Até um molde, tá ligado? Mas o melhor mesmo é o maçã, é o padrão dele. Cara, eu gosto dessa fase que ela é muito grande e tem muita coisa pra você. É muito gostosa. Caralho, mano. Eu tô vendo aqui um pouco da gravação no Hashiro. A gente tinha um bonde, velho, lá. Era um bonde enorme, mano. Teve uma hora que todo mundo se dispersou. Mano, ninguém achava ninguém, eu juro. Era um bonde de quase 30 pessoas. Tenta contar, velho. Na moral, velho. Tem uma hora que sentou lá, a gente fazia... A gente fez gesto, tá ligado? Na moral, mano. No chão lá? É, no chão lá. Melhor parte, velho. Foi muito louco. Aí a galera tudo passando assim, falando... Nossa, olha a rinca de negro, velho. O exódio lá, velho. O exódio. O exódio. Essa é a prova que o cenário do YouTube é mais forte em São Paulo. Pô, velho, foi muito massa. Me renço. E aí uma